Ora meus amigos, em toda a vida tem coisas muito, muito engraçadas. É verdade. Vejam bem, somos os dois alentejanos, mas foi na Suíça que nos fomos encontrar. É verdade. E hoje tive aqui a surpresa da Ana Parrinha. E como somos os dois alentejanos, vamos cantar para vocês uma música que toda a gente conhece. Ouvir um passarinho. Uma salvinha de palmas aqui para a nossa Ana Parrinha. Parei. A leite é chupa, canta, é que a alma fluida, traz a alma na garganta, e o sonho no coração. Eu ouvi um passarinho, às quatro da madrugada, cantando lindas cantigas, à corda da sua amada. Por ouvir cantar tão bem, a sua amada chorou. Às quatro da madrugada, o passarinho cantou. A leite é chupa, canta, é que a arca, com a coberta de pão. A sua espiral, às quatro da madrugada. A sua espiral. A sua espiral. A sua espiral. A sua espiral é chupa, cota, é que a arca, com a coberta de pão. Amada, por ouvir cantar também, a sua amada chorou, a espátula da abertada, num passarinho cantou. A lentejo a cantar, na modeta de pão, canta a almanha, canta, e um sonho no coração. Eu ouvi o passarinho, às quatro da abertada, cantando lindas cantigas, à corda da sua amada. Por ouvir cantar também, a sua amada chorou, às quatro da madrugada, o passarinho cantou. Obrigado por esta sorte de beleza. Babalho! Já fui muito feliz!